Anunciado o aumento dos valores e os novos formatos de financiamento das equipes de saúde da família Ribeirinha e das equipes de saúde da família Fluviais, que trabalham nos municípios da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato Grossense. As equipes de saúde Fluviais vão receber mais recursos. Para as equipes com profissionais de saúde bucal, por exemplo, o valor aumenta de 50 mil para 90 mil reais por mês. Além disso, com a nova medida, as equipes vão poder ser formadas com mais profissionais e ampliar o atendimento às comunidades locais. O número de agentes comunitários de saúde, que podia ser no máximo 12 por equipe, agora passa para 24. Atualmente, existem 69 equipes de saúde da família Ribeirinha, já credenciadas, e 13 implantadas em três estados da região norte, sendo seis no Acre, seis no Amazonas e um no Pará. Juntas, essas equipes recebem do Ministério da Saúde mais de 327 mil reais de investimentos mensais.